Fala, suadores! Beleza? Rapaziada, hoje a gente vai jantar em um dos desertos mais lindos aqui de Dubai. E a gente veio com uma pessoa muito especial. Uma não, duas. Essa aqui você já conhece, ó. Oiê, tudo bem, suadores? Essa aqui é a Raíssa e ela tá com a irmã dela. Vê se vocês conhecem a irmã dela, ó. Ô, Paloma, vem aqui e dá oi. Oi, 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 oi. Vocês conhecem essa moça aqui? Oi, tudo bem? Olha que chique essa gravação, a gente grava e se vê, né? Então, a Paloma, ela é irmã da Raíssa. Minha cópia. E a gente veio jantar juntos hoje, aqui nesse deserto. Sonara, meu bem. Muito bonito, né? Muito chique, Inchalá, Inchalá, muito ouro. E a gente veio jantar aqui hoje a convite delas. A Vandecinha também tá ali, ó. Sim, meus convidados especiais. A gente tá chique demais hoje, hein? Tchau, tchau. Amém. Rapaziada, a Raissa, ela trabalha em uma agência de turismo aqui em Dubai, então se você tiver interesse de vir para Dubai, passar umas férias, passar um período aqui, entre em contato com ela, vou deixar o Instagram dela aqui, qual é o nome da agência que você trabalha, Raissa? A agência é a High Class Travel Experiences, vocês podem entrar no Instagram deles também, mandar um e-mail para a gente, a gente atende vocês, faz um tour, traz vocês aqui, todos os passeios nos Emirados Árabes a gente tem contato, pode entrar. Para vocês que ficam mandando mensagem, você conhece alguma agência de turismo, alguma pessoa que possa nos ajudar com turismo, com passeios, aqui ó, a pessoa certa, hein? Essa eu recomendo, hein? Beleza? Então vamos aproveitar aqui então, né, para que a gente está aqui. Sim, conhecer aqui, o Sonara Camp é um dos melhores acampamentos no deserto que a gente tem aqui, ele é praticamente um restaurante de luxo no meio do deserto, e é o único que tem no meio do deserto que vende bebida alcoólica, que é muito difícil encontrar aqui nos Emirados Árabes. Então, se você gosta de uma bebida alcoólica e quer apreciar a experiência no meio do deserto, o Sonara Camp é a opção para vocês. E quando você fecha aqui um pacote, você já vem com tudo incluso? Com tudo incluso, aí a comida, a experiência, as atrações que tem aqui, que é o sandboarding, ou andar de camelo, ou fazer o arco e flecha, conhecer a coruja que você já conheceu, enfim, tudo isso está incluso. Inclusive o transporte. Inclusive o transporte, só que o único ponto está na bebida alcoólica que você paga a parte com base no que você escolheu aqui. Entendi. O resto está tudo incluso no pacote e eu acho que a experiência aqui é incrível, porque você vê o pôr do sol. Eu já fui a alguns desertos aqui, alguns campos desses que tem no deserto, mas sim, coisa muito mais simples. Nada comparado a esse, muito bonito. Inclusive o deserto aqui, nossa, meu, muito bonito, tem umas arvorezinhas, coisas que a gente não vê naquele deserto. Não, esse daqui é uma reserva privativa, então só entra aqui quem é do Sonara ou do Hitz-Carlton, que é o hotel que fica aqui pertinho. Ah, entendi. Não é qualquer pessoa que vem aqui então. Não, não é qualquer pessoa, mas vale muito a pena, principalmente para celebrar uma data especial, porque é um ambiente super assim, memorável. Dá para vir, aproveitar e curtir bastante a tarde inteira, porque vai até de noite. Nossa, é lindo, é muito lindo. E a gente chegou aqui quase na hora do pôr do sol, deixa eu virar aqui para vocês, ó. A Paloma está boba ali, ó. Ela não para de tirar foto do pôr do sol, ó. É que o sol de Dubai... Está apaixonado, ó. É, então, o sol de Dubai é uma coisa à parte. É, é lindo, cara. A gente fala, mas não sei se as pessoas acreditam, né? O sol de Dubai é uma bola de fogo. Nossa, muito lindo. E a gente está em dezembro, quase janeiro já. São 29 ou 30 hoje? Hoje é dia 29. Hoje é dia 29 de dezembro, está um friozinho aqui. Nossa, a melhor época para vir para Dubai é entre dezembro e janeiro. Está um clima muito gostoso. Nem parece Dubai, né? Sim. O sol continua brilhando, mas o clima fica mais fresquinho. Muito gostoso. Daqui a pouco vai até ter que pôr blusa, porque esfria mesmo. Ainda mais no deserto, né? E aqui é isso, rapaziada. Quando você chega... Passando frio em Dubai. Passando frio em Dubai. Passando frio em Dubai. Isso é inédito. Cada um fica na sua tenda privativa e aí eles trazem coisinhas para você comer, coquetel, bebida, né? E lá embaixo ele mostrou que fica o restaurante. Então, mas à noite o jantar vai ser servido ali. Com certeza vai ter alguma apresentação. E é isso, olha. Olha que coisa mais linda aqui, cara. Muito bonito. Uma corujona, meu. É uma coruja? É. Você pensou que fosse uma águia? Geralmente é uma águia, mas é uma coruja aqui, ó. Que legal. Bem bonita, hein? Eu gostei mais de ver uma coruja do que a águia. É. Porque eu tenho muito medo. Bem bonita. Olha, pessoal. Eles têm uns camelinhos aqui, ó. E aí se você quiser, você pode dar uma voltinha, ó. Ele dá uma voltinha por aqui, ó. Como a gente não gosta muito de explorar esse tipo de passeio, esse com o animal, a gente só vai chegar pertinho dele aqui. Gostou da paloma. Baixou até a cabeça quando ela fez carinho. Olha, olha. Quer beijar, ó. Ele tá doido de beijar. Ai, que medo. Ele quer tirar a focunheira ali e beija, ó. Olha, pra foto, ó. Olhou pra foto. Ai, desculpa. Não, não. Vou tirar, vou tirar. A Raíssa tá tirando foto da irmã dela e o Camilo tá até pausando pra foto, ó. Olha, rapaz. Ele tá doido pra tirar a focunheira, viu? Ele gosta, ó. Ele é pousista, ó. Aham. Ixi Maria, viu? Se fosse minha mãe aqui, ela ia acertar no 10. Boa, admira, viu? Mentira. Mentira. A Raíssa pegou a coruja pra tirar a outra foto. A coruja fez xixi nela. Só comigo. Qual a chance da coruja fazer xixi na pessoa? Batizada. Eu não sei se dá pra ver. Não vai dar pra ver, mas tá muito escuro. Mas o cheiro tá forte. Mas o cheiro tá forte de xixi, cara. É sorte ou azar? Eu não sei se é uma suada. A Raíssa pegou o fogo. Tá aí, ó. Eu gostei mais perto de ver uma coruja de xixi. olha pessoal que chique aqui ó que chique eles colocam até um tapetinho aqui ó para a gente descer aqui para o acabamento onde vão servir o jantar com labaredas de fogo olha isso isso é olha aqui pessoal como tal tudo iluminadinho a eles acendem esse foguinho porque tá frio né e olha só como que é o a mesa aqui ó bem bonita mesa em olha cara assim meu é muito diferente do que é muito diferente do de um acabamento normal viu eles já eles serviram a gente uma entradinha uma saladinha tá muito escuro para câmera né para quem tá aqui é um clima adorável assim mas pra filmar fica um pouco escuro enquanto ele serve o jantar eles ficam fazendo a apresentação ao passar para a apresentação de equilibrismo e aqui é o jantar ele serviu churrasco frango é cordeiro purê de batata pelo jeito também tá cheiroso deve tá gostoso né e aí também tá tudo inclusive aqui no pacote tudo bem raizinha legumes legumes boa boa se comer tudo pode pedir mais que eles servem agora a gente vai sentar aqui ó nessa rodinha e vamos apreciar as estrelas e encerrar o vídeo por aqui é o amor tá todo mundo com friozinho aqui ó friozinho do bairro com a luz das estrelas isso só falta acender a fogueirinha agora aqui ó hum hum tchau suadores tchau suadores tchau não esqueçam se tiver com vontade de fazer um passeio como esse aqui em dubai ó procurar essa moça aqui ó vale muito a pena fazer um passeio como esse né vale é uma experiência incrível custo-benefício bom é um pouquinho mais caro do que aquele passeio que você vê no grupão por exemplo mas meu não tem nem comparação